A sexta-feira, 5 de abril, entrou para a história de Barra de São Francisco com a assinatura da ordem de serviço para a construção da rodoviária do município. O investimento, que é de pouco mais de 11 milhões de reais, está sendo possível por meio de mais um convênio celebrado entre a Prefeitura de Barra de São Francisco com o governo do Estado. Cumprimos uma etapa hoje aqui, que foi a etapa de conseguir resolver definitivamente esse problema, que é o problema que nem é o maior, mas era ponto de honra fazer essa rodoviária. É mais o motivo de nós darmos ao nosso município um ponto de referência, que é o ponto de referência de todo município pequeno, que é uma estação rodoviária. O governador também oficializou a entrega de obras de recuperação de estradas vicinais em Secadeira, Rio do Campo, Monte Sinai, Vila Itapiruna, Boa Vista, Santo Antônio, Vila Poranga, Vargem Alegre, Águas Claras e Vila Monte Sinai. Além da pavimentação de várias ruas na área central e em bairros com asfalto e outras com calçamento. Obras importantes de pavimentação asfáltica ligando Barra de São Francisco à Água Doce do Norte e a Mantenópolis também estão nessa agenda. O prefeito Anivaldo deu muita atenção a esse convênio. Já assinamos ele, na verdade, já publicamos, mas hoje simbolicamente assinando o convênio, autorizando o prefeito Anivaldo a licitar essa obra que vai estruturar a cidade de Barra de São Francisco, porque é uma obra importantíssima para Barra de São Francisco, como foi a obra que ligou Barra de São Francisco à Ecoporanga naquela reabilitação e agora de Barra de São Francisco até Água Doce do Norte. Então, mais um investimento estruturante, como é o investimento estruturante que liga Barra de São Francisco até São José de Mantenópolis. Assinado o convênio, dinheiro na conta da prefeitura, agora a prefeitura vai licitar e, se Deus quiser, o mais rápido possível iniciar essas obras, bater na primeira estaca. Rodoviária é um lugar de chegadas e partidas, traz turistas para cá, traz os parentes dos moradores de Barra de São Francisco para cá, então potencializa o turismo, potencializa o comércio. Vem uma hora boa e agora, juntando-se com a participação do governo do estado, vai ser uma obra muito importante para o Barra de São Francisco. O que eu estava vendo aqui, a imagem ali do projeto, espetacular, entendeu? Vai ser uma coisa que é um sonho, vai realizar um sonho do povo de Barra de São Francisco. É uma obra, como todos viram hoje, uma obra grandiosa e que é o sonho de todo franciscense. E quis Deus que Enivaldo construísse essa obra num local que ele comprou há 30 anos atrás, quando prefeito. Então, eu acho que o franciscense vai ficar maravilhado com essa obra. Na oportunidade, o governador também inaugurou a nova sede da Siretrana Cidade. Para comemorar tantos investimentos que beneficiam os mais de 42 mil habitantes de Barra de São Francisco, dois dias de festa foram realizados na área onde será construída a nova rodoviária. Música Música